Salve, salve pessoal, tudo no suave com vocês, tomara que sim, foi bolsonarista tá muito não papai, tão desesperado querendo chamar atenção meu irmão Ei, a galera fez uma homenagem lá e para o MST na câmara, foi Ricardo Salles e os outros bolsolóide lá, tá ligado não? Pra querer tumultuar o bagulho doido, mas me atirou mó brava de mil graus acima de Salles, dá uma sacada na ideia que ela deu Peço que inscreva-se no canal, deixa like, comentário pra ajudar nós em bagulho de engajamento, bora pro vídeo aqui, é fogo no gado papai e muito churrasco pra nós Nessa data em que se comemora, os deputados de esquerda, nossos colegas, trazem aqui muitos de seus apoiadores pra comemorar os 40 anos do MST Infelizmente os achados, meu caro deputado Paulão, que tivemos na CPI do MST, sob a nossa ótica, não trazem motivo pra comemoração Nós viajamos em diversos estados da federação, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Alagoas E o que nós vimos nos assentamentos e nos acampamentos foi uma miséria generalizada O insucesso de um modelo que não deu certo Uma visão em que a grande maioria daqueles que participam vieram das cidades para o campo pra viver na miséria Sem educação, sem esgoto, sem saúde, sem uma série de requisitos básicos E não vivem assim só no momento em que chegaram Vivem assim, às vezes, por décadas nesses acampamentos e assentamentos Em contrapartida, muitas das lideranças que nós vimos nesses lugares enriqueceram O contraste entre as lideranças e os liderados é total, absoluto O que mostra que, inclusive, no seio desse movimento de esquerda A desigualdade por muitos combatida reina absoluta Isso sem falar no desrespeito à propriedade privada Em uma série de medidas de abuso de força Narrativas que foram comprovadas no sul da Bahia Foram comprovadas em vários estados Depoimentos colhidos aqui na CPI e no MST E que demonstram justamente isso que nós estamos vendo Uma falta de liberdade Uma falta... Senhora Presidente O que estamos vendo, que estamos vendo aqui na CPI e no MST ORAC Provincialista 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 Obrigada a todos e todas, mas nós temos que ouvir o orador na tribuna. Por favor, orador. Por favor, Vossa Excelência vai concluir o seu pronunciamento? Eu peço silêncio ao plenário para que o orador possa concluir o seu pronunciamento e tenhamos um próximo orador. Sra. Presidente, peço só restituir o meu minuto. Obrigado. Portanto, Sra. Presidente, Srs. Colegas, Deputados, eu entendo que não há nada a ser comemorado. Esses 40 anos são de insucesso, de uma política que fracassou e volta a ser feita de maneira que vai fracassar. Eu não vou restituir seu tempo várias vezes. Vossa Excelência tem que seguir falando. Deputado Salles, um minuto, senhores, senhoras. Um minuto. Há uma tática de plenário que muitas vezes o orador para a sua fala para criar com a mesa uma animosidade também. Eu quero pedir a colaboração com a mesa. Por favor, deixemos o orador concluir o seu tempo para que ele não precise ser restituído. Então, em silêncio agora, o deputado Ricardo Salles complementará e concluirá o seu pronunciamento. Por favor, 30 segundos para o deputado concluir. Sra. Presidente, tentando retomar a minha fala e contando com a sua condução institucional na qualidade de vice-presidente dessa casa, gostaria de dizer que não há o que comemorar no MST. Há crimes de todo tipo, abusos de todo tipo, uma visão equivocada de sociedade que destrói não só a agricultura brasileira, mas abusa dos mais humildes. Usa os mais humildes como massa de manobra. Portanto, lamento que alguns tenham sido usados para mais essa oportunidade. Com a palavra o deputado requerente, Jornilson Marcon. Com a palavra... Sejam muito bem-vindas e bem-vindos as lutadoras e lutadores do MST, a Câmara de Deputados, todas e todos vocês foram convidados por essa Câmara para estarem aqui presentes, porque nós vamos prestar uma homenagem ao movimento que há 40 anos luta por justiça, pela terra e pelo alimento na mesa do povo brasileiro. E não é deputado que por três meses tentou numa CPI falida criminalizar o movimento social e perderam. Não é deputado que foi derrotado que vai vir aqui tentar desrespeitar o movimento social que tem história e tem contribuição para o país. Eu tive a honra, junto a outras companheiras e companheiros, de estar naquela CPI, ao lado do movimento social, defendendo a história e a luta e a dignidade do MST. E tentaram, a todo momento, imputar crimes ao movimento social. Não conseguiram, porque não há crime nenhum em lutar pela reforma agrária, que inclusive está escrita na Constituição de 1988 e segue como uma tarefa histórica das trabalhadoras e dos trabalhadores para que haja justiça, de fato, no nosso país. Não há crime nenhum em ocupar latifúndio que é improdutivo e que, inclusive, tem por trás ruralistas que desrespeitam o meio ambiente, que atacam lideranças, que assassinam lideranças, inclusive lideranças indígenas, lideranças camponesas. Não há crime nenhum em garantir alimento saudável na mesa do povo brasileiro. Crime é exportar madeira ilegal, senhor Ricardo Salles. Crime é tentar dar um golpe de Estado, como vocês tentaram fazer no 8 de janeiro e novamente perderam. Como também perderam as eleições no ano passado, também e principalmente pela luta da população brasileira. A CPI, pessoal, não era um cenário fácil. Eles tinham maioria. Era a extrema-direita que estava no comando. Tinham a presidência, tinham a relatoria, deputado Valmir, e tinham a maioria. Mas eles não tinham uma coisa. O poder e a força da classe trabalhadora organizada. O poder e a força daqueles que apostam na luta, no cenário mais difícil que pode acontecer. E eu queria concluir com isso. Muitos, com razão, temem o perigo e a força da extrema-direita. Fizeram uma organização no último final de semana. Mas eles temem mesmo é a força da classe trabalhadora, que manteve de pé por 40 anos esse movimento. E que vai manter, presidente, por mais 40, por mais quantos anos forem necessários. Porque enquanto não houver reforma agrária, vai haver o MST. Enquanto houver latifúndio improdutivo, vai haver ocupação de terra. Enquanto houver injustiça social, vai haver a classe trabalhadora organizada. Então a melhor resposta que a sociedade brasileira tem a dar para essa extrema-direita, que grita muito, é a sua própria força, capacidade de luta e de organização, que é a principal lição do MST. Viva o MST, obrigada. Obrigada, deputada Sâmia. Meu irmão, tirou uma brava. Eu já tinha visto uns cortezinhos desse bagulho assim e pá, mas não tinha visto esse vídeo ainda não, a falada completa dela não. Ficou massa, tirou a brava. Na moral, eu gosto muito de Sâmia. Na moral, na moral, a bancada do pessoal, não é uma bancada diferenciada, meu irmão. Precisa de mais pessoas nesses naipe, tá ligado ou não? E aí, rapaziada, eu já vou encerrar o vídeo por aqui. Peço que inscreva-se no canal se não for inscrito. Deixa like e comentário para ajudar nós em bagulho de engajamento. Até a próxima. É fogo no gado, papai, sem anistia, viu? Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho